E aí pessoal, beleza? E aí galera, hoje nós estamos aqui Tomar o Daniel aqui, o Daniel está cortando Especando uns cachos de banana aqui E Hoje nós estamos aqui, hoje é domingo E nós estamos mais tranquilos, mas assim Na roça gente, eu sempre falo que na roça aqui não tem esse negócio De tranquilão, na hora que você quiser Trabalhar, você pode estar trabalhando, tá? É só pedir permissão para Deus E que Você vai estar trabalhando, tá? Aqui a gente respeita os feriados Os feriados que é De bíblico, né? A gente respeita os feriados Alguns dias E no dia que a gente tira para descansar, a gente trabalha A gente trabalha também, no dia que a gente tira para descansar A gente tira mesmo, aí Nada melhor que um descanso, né minha gente? A pessoa hoje, nós não estamos aqui acompanhando o Daniel Despecando uns cachos de banana aqui Banana maçã E está acompanhando aqui, batendo papo também Falando sobre a banana maçã, muita gente ficou curioso Quando eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição Para vocês, respeito do vídeo que eu falei Se era lucrativo mexer com banana maçã E hoje eu vou tirar mais algumas dúvidas aqui E também junto com o Daniel Que já o Daniel está alterando seus 18 anos, né Daniel? Isso Já está fechando seus 18 anos já E aí Já Muita gente aí fala a respeito Do jovem hoje na roça, né? Como que ele pode estudar Fazer um curso e tal, tal Então vamos estar trocando uma ideia aqui Pode até ficar extenso Mas eu gostaria que vocês já deixassem o like nesse vídeo Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal Não vai custar nada para vocês Vai estar sempre incentivando a gente gravar E levar os conteúdos aqui, né Daniel? Só está sempre mostrando para as pessoas É, a gente tem muita curiosidade Curiosidade Você que mora na cidade grande E aí a gente sempre vai estar dialogando aqui Conversando, mostrando para vocês Então a gente tirou esse tempinho também Já que vocês perguntam A gente também tem que tirar nosso tempinho aqui Para a gente estar conversando com vocês Então pessoal Eu fiz o vídeo Informando Falando a respeito da lucratividade Das bananas maçãs Que a gente tem aqui em cima Primeira pergunta que teve Aqui no canal Eu até notei Mas de algumas coisas eu lembro ainda Perguntaram quais os pés de banana Lá no vídeo eu até falei Quão os pés de banana que era Aqui foi plantado 115 ou 120 pés de banana maçã Fora alguns bananas de fritá Que tem no meio Porque tem o meio misto, né? É, o meio misto A chácara, gente Ela é pequena Falei também no vídeo Acho que muitos não entendem A chácara é meio alqueiro Ela é 55 de frente Por 220 de comprimento Ela até passa um pouquinho Tá? Ela é muito comprida Váguinho, você plantou tudo de banana Deu cento e poucas mudas? Não Eu plantei só uma beirada Onde eu gravei lá para vocês lá Aí a gente plantou um pouquinho Porque ainda deixou um espaço Para plantar as bananas de fritá E aonde que aconteceu? A gente não conseguiu as mudas boas Porque as mudas que tem aqui na região Tem umas mudas muito ruins E aí eu consegui até uma muda boa Com uma amiga minha Com o nosso conhecido da gente Fernando Eu vou até lá ver se eu consigo as mudas Agora essa semana Para a gente estar plantando Mas agora não vou plantar Porque está começando o verão aqui E aí com isso Vai secar E não vai ter como a gente plantar Então, gente A gente vai plantar mais um trechinho De banana de fritá Vamos lá Lucratividade novamente Vou falar da lucratividade São muito boas, gente Muito boas para venda Banana maçã hoje Ela é um produto Hoje é uma fruta muito boa Para você estar Tendo um lucro nela E é um alimento muito bom E a saúde também Né, Daniel? Eu acho Eu acho que Que a banana maçã Hoje ela é rica E hoje em muitos tipos de vitamina Eu acho não Ela é muito rica em vitamina, né? Fotássio, muita coisa aí Eu não sei falar não, gente Você é só nutricionista Bem que fala, né? Mas o que que acontece? Vamos lá Lucratividade ela é muito boa Como é que você tem que fazer? Como tem muita gente Que tem banana na região Ela 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 não é muito fácil Você estar entregando também Mas se você tiver Um local para você estar entregando lá Toda semana Entregando ali 20 caixas 10 caixas 15 caixas 200 quilos 150 quilos 300 quilos Ela é muito boa Tem variação, gente Tem dia que você chega no local E já tem muita banana Tem outro dia que Tem muita banana também Aí já tem outro dia já Que tem pouca banana E assim vai Eu estou falando da banana maçã Banana de fritar Ótimo de venda, gente Vocês não tem noção É muito bom de vender Banana maçã, tá? A banana maçã Hoje ela é rica E hoje aí Nas vendas Hoje está saindo quase 1 real Uma banana aqui Na minha 20 anos Na minha cidade Eu moro aqui em Buritis, Rondônia E aí dá um Dá para vender bastante Banana de fritar Outra coisa também Você está plantando O tamanho A largura certa Eu plantei ali Muita gente Até criticou aqui Falou Vaguinho Você não precisa até plantar Desse tanto Dessa largura não Porque até mesmo Não precisa desse tanto não Gente Mas eu até comentei no vídeo A respeito da largura Que eu plantei 5 por 5 Porque eu ia plantar Uns pés de mamão Arraia Aqueles mamões papai Aqueles para você Estar comendo em restaurante Hotel Aqueles mamãozinhos miudinhos E aí Não teve jeito Por causa que Nós Acabou não dando certo O plantio de mamão Eu não trabalhei muito Na técnica Mas estou estudando Bastante eles Para mim estar trabalhando Também para ver Se nós plantamos na frente O ano que vem Depois que arrancarmos As mandioca lá As macaxeiras Voltando no assunto Que foi plantada A largura da cova Foi muito fundo Ah é O Daniel também Até lembrou aqui A questão da fundura Gente Nós plantamos 40 centímetros Não é Daniel? É e também Não foi muito rápido A gente plantar Foi não Nós plantamos 40 por 40 Do Bema as covas Sempre com terra estercada Com cheirinho de fezes de galinha Que tem muita vitamina E aí nós plantamos lá E aí deu tudo certo Beleza Falei aí da questão Dos pés de banana Respeito de lucratividade Isso é muito boa Então se você tiver um local Para entregar Eu assino o barco Se você tratar com um caboclo Falar caboclo Eu vou estar entregando Para você aqui toda semana 100 quilos Se você tiver como entregar Beleza Então é isso aí Sempre você tem um dinheiro Na gasolina Você tem um dinheiro Do pagão talão de energia Sempre está tendo Segundo passo Que eu queria citar também Nesse vídeo É respeito Muita gente perguntou Do Daniel Falou assim O Daniel sempre trabalha aí O Daniel sempre está O Daniel está estudando Gente Na pandemia agora Você sabe como é que é Tudo é Tudo online Tudo online né Com isso a gente Antes de começar o canal A gente não tinha internet Nem nada Depois que começou o canal Também não teve internet Dificuldade de colocar internet A gente busca as matérias dele Tudo na escola E como é que pesquisava E era uma dificuldade O Daniel tinha que sair daqui Para ir para a esquina Pegar a internet dos outros Dar os móveis E aí com isso agora O Daniel agora consegue Cessar a internet Porque nós conseguimos Colocar a internet em casa Não era falta Às vezes Tinha até condições Para colocar a internet Mas era o sinal Que era ruim Que não dava Mas graças a Deus Deus abriu as portas ali Que afastou um pouco o mato Tá Sem mexer na mata Deu o sinal E aí conseguimos Colocar a internet Com isso o Daniel Está fazendo as tarefas dele Estou subindo meus vídeos Para vocês verem Tudo aqui Através da nossa internet Outro passo Outra coisa Também perguntaram Também a respeito De O Daniel está Querer 18 anos Está fazendo curso Alguma coisa Assim assim Me perguntaram também O Daniel está fazendo curso Agora de informática Né Daniel Informática é bom O primeiro passo é informática O primeiro passo de tudo Gente é informática Vou até passar para vocês No dia eu fui Fazer lá para o Daniel Para o Daniel Mexer com o Hotmart As coisas assim Eles informaram Como você não tem ainda A primeira A experiência É bom começar pela informática Primeiro para depois Fazer o Hotmart É Aí eu falei Ah Daniel Então é melhor você fazer Começar logo do começo Porque ninguém consegue De cima para baixo A gente vai de engrão em grão A gente vai de grau em grau Quer dizer E aí Daniel foi E está fazendo Eu levo ele Tem vezes que eu estou Trabalhando na cidade Aí Daniel vai de bicicleta E com isso a gente vai se dividindo A gente quer que ele Faça o curso O Daniel vai interar 18 anos agora em junho Dia 8 de junho Daqui um mês mesmo É um mês e pouquinho Já em Daniel inteira 18 anos Já está de maior Aí ele aqui É uma peça chave aqui na roça Para me ajudar também Muitas coisas aqui Estou trabalhando na cidade Fazer tirar um ganha-pão melhor Para a gente sobrar um dinheiro Também melhor né Ele está me ajudando Aí gente Questão de salário Eu não consigo fazer um salário Batido para ele Porque até mesmo O que eu ganho lá Às vezes é para a gente Manter Né Algumas coisas Aqui nós tira Aqui nós tira Carne Aqui nós tira A mistura Aqui no caso Aqui nós tira o dinheiro Para pagar um talão de energia Nós temos que tirar daqui Tudo daqui de cima da terra Porque a terra é pequena Então nós temos que trabalhar Com tudo isso Mas aqui nós vamos ter daqui um dia Galinha botadeira Nós vamos mexer com franco caipirão Nós já temos franco caipira Então a questão daqui da roça Aqui nós tira muita coisa aqui da roça Então o nosso projeto É para mim fazer um salário Para ele daqui Então ele pode até querer Fazer uma faculdade aqui um dia No agronegócio Isso depende tudo do querer dele Mas ainda estou aqui Batendo em cima Porque eu sei Que aqui trabalhando na técnica Tá pessoal Não é trabalhando na louca não Mas trabalhando na técnica Isso aqui ainda dá um ótimo resultado A terra Hoje ainda Ela é um ótimo resultado Ela aplica Dá um ótimo resultado Em questão financeiramente O gado Galinha Nós temos uma briga hoje aí no mercado A respeito da soja A ração Que está muito cara Mas também gente Um frango hoje está valendo 40 reais Um ovo hoje está valendo Ele tem que valer Ele tem que bater o martelo Não é caro Um ovo hoje vale um real Um e dez Então se você saber trabalhar na técnica Você consegue sobreviver E tirar aqui de cima Eu tenho um planejamento De sobreviver só na terra Eu sou empregado De uma empresa privada Sou vigilante De uma empresa Há três anos Mas já tenho doze anos na área Mas eu pretendo parar Porque eu já estou cansado Psicologicamente cansa E eu quero viver da roça A roça ainda É uma boa coisa para mim ainda Eu sempre falo Mas eu quero que ele também Não quero que ele encabeceia Numa coisa que ele não gosta Quero que ele encabeceia Numa coisa que ele dá certo Mas hoje aqui na roça Aqui ainda É uma opção bacana É uma opção boa Porque você tem a tranquilidade O sossego Se eu quero comer uma galinha Eu deixo ela aqui presa Eu pego ela Deixo ela presa três dias Que eu já mato a comer Agora nós vamos matar um frango E vai estar no canal Da Adriele Nascimento Quem não se inscreveu Lá se inscreve lá Vou deixar aqui embaixo Na descrição Nós vamos abater um frango Para nós almoçar E nós que é um porquinho Nós tem um suíno E lucratividade muito boa no suíno Você não tem noção Como que é bom E rerotando aqui de novo A respeito do Daniel Ele já vai estar Depois fazendo esse curso aí Ele vai estar já preparando outra coisa Aí a gente vai preparar As coisinhas vão melhorar Vamos estar preparando Uma faculdadezinha Mais em conta Para depois pegar outra melhor Com isso aí Depois ele Uma faculdade barata eu pago E depois que ele estiver trabalhando Nessa barata Ele vai conseguir pagar outra para ele E assim sucessivamente O que eu não tiro Vai subindo De grau em grau em grau Gente Isso é Devagarzinho E aí as bananas Tirado aqui de cima Eu já vou começar a compartilhar com ele Foi o que eu passei para ele A respeito das bananas As bananas para ter lucratividade com ele Só que ainda como que a gente está entregando No local certo Está meio assim Pega um dinheiro hoje Pega um dinheiro amanhã Então está batendo certo O que nós precisamos fazer aqui agora É nós estamos trabalhando com planejamento De infiltrar essa banana tudo Num lugar só Porque ele ainda consegue bater Um salário por mês Até mesmo o dono do mercado Pode passar a gente por mês O salário né Daniel Isso E eu já posso passar para ele Vai de encontro Mais ou menos Já está dando isso aí Isso aqui gente Eu já estava fazendo a conta esse dia Agora estava dando a média De 600 500, 600 reais Pingada assim Então se você pegar pingada E gastar Você não consegue ter uma lucratividade Na frente certa Não bate no final do mês Você não consegue onde está Então tem que ser tudo marcado Tudo certinho Entendeu Para estar passando Isso aí O dinheiro do curso dele Está sendo pago Pode dizer A gente está pagando já Pode dizer Diário de banana Entendeu Então tudo isso aí Para ter uma lucratividade Dá na frente Para ter uma coisa melhor Então pessoal Respeito também De moradia Aqui graças a Deus É um sossego É calmo É um lugar tranquilo Não tem roubalheira Graças a Deus E com isso Vamos estar levando Nossos conteúdos até vocês Quer falar uma coisa Daniel? Ai gente Eu não tenho muito O que falar não Mas Na roça É muito bom de morar Tem gente Que não tem muito hábito De falar assim Ah mas eu não gosto De morar na roça Não sei o que Prefiro morar na cidade Mas já tem outras pessoas Que tem aquela vontade De morar na roça Na roça Ah Daniel Outra coisa também Que eu estava falando Eu falei que ia falar também A respeito gente De dificuldade aqui Eu não vejo dificuldade não Nós moramos a 6 km da cidade Nós temos telefone Nós temos internet Né E tem Eu vou fazer outro vídeo aqui A coisa que aconteceu agora Semana agora Foi muito rápido E eu Fiquei sem gravar vídeo Para vocês Quero até pedir desculpa Fiquei dois dias sem gravar Mas vou estar passando Em outro vídeo aí Para dizer para vocês O que aconteceu Foi uma coisa muito boa Que eu estava esperando Há muito tempo E Deus abriu as portas A gente orando Pedindo a Deus Graças a Deus Quero agradecer muito A Deus Que aconteceu na minha vida Vou mostrar para vocês Em outro vídeo A beleza que aconteceu A gente teve que Dispor de uma coisa Né Daniel Dispor de uma coisa Para pegar outra Mas para melhorar Para nós aqui na roça Vai ser muito bom Eu vou contar em outro vídeo Porque isso aí é segredo gente Eu vou contar para vocês Porque eu estou aqui Me coçando para contar Mas eu não posso contar Isso aí agora Nesse vídeo aqui Tá bom Então gente É isso aí Muita gente perguntou Eu queria aqui trazer Esse resultado Esse vídeo Que vocês perguntaram aí Porque é muito bom A gente estar explicando Você já faz parte Da família banana roça Daniel também Daniel daqui um dia Vai casar já Não estou sabendo Muito disso não Então gente É isso aí O vídeo de hoje foi esse Eu vou estar dando Explicação Batendo papo Daniel acabou de cortar As bananas aqui Já pegar Ah Muita gente perguntou também A respeito da água Até comuniquei da água Gente O sol está batendo aqui Está dando reflexo Para não dar gente Aquela nódia Não tem aquela nódia Que dá Não suja as bananas As bananas fica brilhando Fica bonitinha Mas é bom cortar as bananas E deixar a água Passar um pouco por cima Por causa que Aquelas bananas Que ficam por cima As nódia vem e grudam nela Que aquela nódia Fica por cima Ela fica na superfície Então É bom encher o tambor Até alto Então como o corte de banana Aqui ainda está pouco Nós estamos falando isso aí Mas nossa ideia É arrumar uma caixa d'água Uma caixa vazia E não encher de água Mas sai dentro Na hora que produzir mais Eu vou estar mostrando Para vocês Sucessivamente Algumas coisas Que na roça Acontecendo Desse jeito Desse bate-papo Que nós estamos tendo aqui Né Daniel Quando eu cheguei aqui Eu fiquei assim Antes de chegar Eu falei Ei mãe Vai ficar muito bom A gente para a roça E quando eu cheguei aqui Eu vi aquele monte de serviço Não Não está do jeito Que eu estava pensando Não É gente Então eu estava falando Do serviço Aqui todo dia tem serviço Se eu falar agora Fazem gente Hoje é domingo Nós estamos descansando Descansando sim Entre africas Mas se eu falar assim Eu vou trabalhar Posso mudar a roupa Aqui agora E já vou ir trabalhar Tem serviço todo dia Mas se você trabalhar certinho Você consegue controlar Pessoal Consegue controlar A roça é um sossego Eu sempre falo Que roça é mãe Por isso Que eu já abri o outro canal Filho da roça Você que não conhece Já vou deixar aqui embaixo Tá Na descrição Para você estar indo lá Conhecer o filho da roça Que é o outro canal Que a gente tem Que a gente está preparando Vários conteúdos A gente está preparando Uma coisa muito boa Um projeto bom para frente Para nós fazer para vocês Então Se você gostou desse vídeo Já comenta Já deixa like Já ativa o sino de notificação Aquele que ainda se inscreveu Mas não ativou o sino Gente Ativa o sino de notificação Beleza Esse foi o vídeo de hoje Um bate-papo Falando da banana Falando do Daniel aqui Respeito de corte de banana Lucratividade E algumas coisas misturadas Então Um forte abraço Fica com Deus É a melhor companhia Valeu Até a próxima Se Deus quiser Valeu